Ô, Bruno Prado, até quando assina do Rogério Ceni com o Flamengo? Porque o Rogério Ceni tem 10 jogos como treinador contra o Flamengo. São 10 derrotas? Ele não tem um empate sequer. São 10 derrotas. É 0% de aproveitamento. O Rogério Ceni tem 10 jogos contra o Flamengo e tem 10 derrotas. Tudo bem. Claro, os times que ele comanda são piores que o Flamengo. Foi Fortaleza, São Paulo... O Cruzeiro acho que não jogou com o Flamengo, não lembro-se. Pode ter feito um jogo. Fortaleza e São Paulo, talvez. Perdeu por 2x1 no Mineirão. É um jogo, então. São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza. Isso. Agora, daria já pra ter um empate contra o Flamengo, né? Dois empatezinhos. 10 jogos e 10 derrotas é um número bem cruel. E a gente conhece o Rogério. O Rogério é um cara vaidoso. O Rogério é um cara orgulhoso. Isso deve incomodar o Rogério. O fato dele não conseguir sair desse 0% de aproveitamento contra o Flamengo. É, e o Flamengo é um time que todo mundo quer ganhar do Flamengo hoje, né? O Flamengo é um time forte. É um Flamengo que tá sempre brigando por títulos. Então, todo mundo quer ganhar do Flamengo, quer ganhar do Palmeiras. E é difícil explicar o porquê. Acho que não tem uma explicação mesmo lógica. Não tem um empate que se quer. Mas, enfim, o Rogério, acho que nesse confronto, particularmente, ele tirou o que podia do time dele pra tentar encarar o Flamengo. Acho que ele fez tudo o que dava, tudo o que tava ao seu alcance. Fez um jogo bom aqui, não conseguiu vencer. No Maracanã, também, o Flamengo tava em outro ritmo. Mas deu pra competir, deu pra jogar. Mas, em algum momento, ele vai vencer. O Rogério é um técnico bom, um técnico novo ainda. Tem muito tempo de carreira. Em algum momento, ele vai conseguir isso. Mas é curioso, né? Nem um empate ali que o Flamengo perde também. O Flamengo tem um time bom, mas o Flamengo, ele empatou com o Goiás domingo, por exemplo. O Flamengo tem os seus tropeços. Pra mim, esse é o melhor São Paulo. A escalação do São Paulo... Também acho. É esse aí. Talvez o Rafinha, um jogo ou outro, no lugar do Igor Vinícius. E o Arboleira na zaga. Esse é o time mais forte que o São Paulo tem que ele botou pra jogar hoje. Também acho. Pra jogar até o fim da temporada, se recuperar em brasileiro. Porque, vejam, eu tô batendo essa tecla faz um mês. Porque a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é muito, mas muito crítica. E o São Paulo montou um time pra se classificar pra Libertadores em 2023. Seja via título da Sul-Americana, seja pelo Campeonato Brasileiro. E hoje, São Paulo tá muito distante no caminho via Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo tem que se recuperar. E, pra mim, a recuperação passa pelo escalar esse time que jogou hoje. Tem que ser um time mais corajoso. E, veja, daqui pra frente, o São Paulo vai ter praticamente o mesmo número de jogos que os outros, mais um. Mais a final de Sul-Americana. Então, dá pra encarar. Agora, o clube Belen falou. O São Paulo é muito preocupante. O São Paulo no Gã, a gente não sabe como vai o Del Valle. Já foi campeão da Sul-Americana. É um jogo só. E a temporada do São Paulo tá em cima desse jogo e tem que olhar pra tabela do Brasileiro. Se perde a final da Sul-Americana e não chega entre os seis primeiros, sete primeiros, a temporada de São Paulo foi horrível. É. Então, assim, entre os sete primeiros do Campeonato Brasileiro, eu acho que não chega. É, é. Tá praticamente... A sete primeiros tá ali. Dez pontos atrás do Galo. Não, nove, dez. Tem um monte atrás do Galo. E aí, Ivan Pintão, tem a última chance e é a Libertadores. Só que o Del Valle, ele tá jogando Libertadores e Sul-Americana todo ano jogando bem. Não é time que para em fase de grupos. Aliás, em 2016, ele foi vice-Libertadores e de lá pra cá ele tem jogado bem. E de um país que sempre teve o quê? Barcelona, LVU. O Equador hoje é a terceira força em clubes aqui na América do Sul. E vai pra Copa do Mundo. Um país que vai pra Copa. Exatamente. Um país que vai pra Copa. Um país que, bom, cresceu. O Barcelona de Guayaquil, de 17 pra cá, fez duas semifinais de Copa. Libertadores. Voltou pra Sul-Equador, Bruno. Eu acho que o Piperno e o Vapeta, eles querem fugir. Eles querem fugir do assunto do Flamengo. Eles querem fugir daquela razão do Flamengo de qualquer jeito. E eu vou discordar de você e elas. Você vai pra onde? Virou programa de quatro horas. E eu quero que você leve lá o... Que loucura, irmão. Olha, você vai de novo esse ano, não vai pra final? Vou pra Equador. E leva o Seagui. Vai junto. Que deu certo. O Flamengo tem uma coisa. Esse negócio de tirar o pé de Campeonato Brasileiro é muito relativo. Porque Flamengo daqui pro fim vai ter Fluminense, Galo e Corinthians, entre outros. O Flamengo vai tirar o pé num... Enfim, num Fla-Flu? Não vai. O Flamengo vai tirar o pé num jogo contra o Galo? Difícil. Tem a rivalidade. O Flamengo vai tirar o pé contra o Corinthians, que pode ser um rival de Copa do Brasil? Mas aí é que tá. É o planejamento agora. Não adianta. Assim, tem que ser pragmático. Olhar pra esses três jovens e falar... O Flamengo tem... O Renato falava ali, senhor, no passado. Não esquece. Não, mas peraí. Mas o desempenho do Flamengo naquele recorte ali do time que era comandado pelo Renato Gaúcho é muito diferente. Aqui ele não tinha que perder o desempenho ao longo das competições. Ele começa ali razoavelmente... Ele ganha todos os jogos de mata-mata de... O Renato, quando ele assume o Flamengo, ele ganha todos os jogos de Copa Libertadores até a final. Todos. Mas o pipiando o caminho do Flamengo foi bem tranquilo, né? O Flamengo jogou contra a Defesa e Justiça, Olímpia... Que era... Então, vamos lá. A Defesa e Justiça era o campeão lá da Copa e também lá da... É, em cima do Palmeiras. Exatamente. Foi o primeiro jogo horroroso. Eu acho que não veio ao caso aqui de defender o Renato Gaúcho. Eu estou dizendo o Flamengo de novo. Eu acho que não é. Isso é passado, tá? Você falava sobre o Arrascaeta. Arrascaeta no time do Flamengo que eu vi de todos os tempos, o Arrascaeta joga. O time de todos os tempos do Flamengo que eu vi. Quando perde o desempenho no campeonato brasileiro. Não teve. Um dado curioso, o Flamengo tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete finais de Copa do Brasil, por enquanto, na sua história. São quatro derrotas e três títulos. Ele conquistou o título contra o Goiás em 90, perdeu para o Grêmio em 97, perdeu para o Cruzeiro em 2003, para o Santo André em 2004, venceu o Vasco em 2006, Atlético Paranaense em 2013 e perdeu para o Cruzeiro em 2017. Então o Flamengo, caso seja campeão nesse ano, iguala. São oito finais, quatro títulos e quatro vice-campeonatos. E outro dado que é bem curioso, que o Mauro César Pereira, nosso amigo Mauro César Pereira, postou hoje, é o seguinte, o placar agregado das temporadas 2021 e 2022 de Flamengo e São Paulo. Vamp, 18 a 3 para o Flamengo. O Flamengo ganhou de 5 a 1, o Flamengo ganhou de 4 a 0, o Flamengo ganhou de 3 a 1, de 2 a 0, 3 a 1 de novo e 1 a 0 hoje. Sendo que hoje foi um jogo que não botou muito pé, ganhou e já tinha diferença. É abissal, né? É uma diferença abissal. 18 a 3 em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, média de 3 gols por jogo do Flamengo. É, a única coisa aí, isso aí é a única coisa que o São Paulo pode comparar é o fato da torcida. A torcida do São Paulo está sempre lotando igual a torcida do Flamengo, né? É, mas é a condição financeira de um clube para o outro nos últimos anos. É, não digo gestão, São Paulo, o Flamengo fatura mais de 1 bilhão por ano. Então os melhores jogadores vão estar lá. Um liga, pô, olha quantos jogadores, hoje mesmo, o lance do gol. Pássio Davi Luiz, jogador de seleção, jogador internacional. Ajeitado do Pedro, jogador de seleção, já teve lá fora, voltou, uma qualidade nova. Então, Everton Ribeiro, dos últimos anos aí, duas vezes o melhor jogador do Brasil e convocado. Gol do Arrascaeta, craque. Aí você fala, vai fazer uma tabela em São Paulo. É o Caleri que rodou, teve que voltar. É o Patrick que ficou muito tempo lá no Inter, teve que vir. O Nicão que gastou pra caralho, tá machucado. Você tem o Luciano que veio uma troca com o Grêmio. Você pega o Rafinha, que foi repatriado, que fez parte desse Flamengo, que ganhou tudo. Mas não é pra ser 18x3, né? Não, mas... Tem uma diferença, mas 18x3... Piora que é de 7x1 também na Copa, viu? Piora que é batata aça. Não sei, mas o São Paulo não tem um time tão fraco também pra ser tanta diferença. Em relação a Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, eu acho que não pode se cobrar muito do São Paulo, com toda a sua história. Tem que cobrar do São Paulo em relação aos outros. O São Paulo tá muito abaixo. Parece que o São Paulo é um pobre coitado. Coitadinho, financeiramente tudo. Mas o plantel do São Paulo é caro, deve ser a quinta folha do país aí, né? Tem mais caro do que o Atlético Paranaense, mais caro do que Fortaleza, Ceará, América Mineiro, Cuiabá. E o São Paulo, aí sim. Eu não... A mesma coisa do Corinthians. Em cima desses três aí, não. Quem tá muito abaixo da temporada é o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil. Uma temporada horrível. E olha só como é que é. Aquilo que o Flávio Flávio fala, a gente vai ver muito essas duas equipes se enfrentando. Palmeiras campeão brasileiro e o Flamengo campeão da Copa do Brasil já começam a temporada que vem se encontrando. Supercopa. que tem, né? É. Exato, porque é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Copa do Brasil. É, e aí você pode pegar o São Paulo. Pode ter a Recopa com o São Paulo. Com o São Paulo, com o Flamengo, né? Quer dizer, esses times vão estar sendo... Pode diminuir esses 18 a 3, né? Aí, se você quiser aumentar o São Paulo, pode ser campeão da Sul-Americana e pega o Flamengo que, por acaso, foi o campeão da Libertadores. É Copa Sul-Americana. Pode aumentar aí o Salden. Dois jogos. E eles podem dar de novo um Flamengo e dar o vale. É, deu. Fez uma Recopa entre os dois há pouco tempo. É. Flamengo 2020. Agora, Bruno, está muito abaixo também, né, o São Paulo? Porque 18 a 3 também, eu não acho que dá para considerar. Pô, pode perder, mas não com tanta diferença assim. Média de 3 gols por jogo. É que se encontra muito, né, Pedro? Você vê que a questão é que eu bato o Brasileiro, a Copa do Brasil. É... Tem uma coisa nessa estatística. Só muitas vezes que falam assim, de vez em quando, ó. Há 15 anos, o Real Madrid não ganha do Getafe. Vai, de repente, jogou há 15 anos num jogo só. Você vê essas cidades que tem? É, porque aí o time passa o tempo na segunda divisão. Mas o do São Paulo tem uma coisa que, para efeito de comparação, é importante. Então, vamos lá. Como é que está esse retrospecto entre Flamengo e Fluminense? O que o Fluminense, nos últimos tempos, também não tem feito times muito melhores que o São Paulo, aí na média. O Fluminense incomoda o Flamengo. O Fluminense incomoda demais o Flamengo. Diferente de São Paulo. O Flamengo quebrou a sequência, vencendo o Fluminense por 2x1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E tinha perdido o Carioca. É, tinha perdido o Carioca. Vinha de uma sequência ali de resultados ruins. Perdeu as duas ano passadas no Brasileiro. Olha, quando o Jesus foi embora, depois daquela final do Campeonato Carioca de 2020, os dois Fla-Flux lá naquela decisão tinham sido jogos muito duros. O Flamengo que tinha perdido, inclusive, tinha perdido os pênaltis. Exatamente. Agora, você falou aí, Piriado, até o Bruno comentou sobre essa freguesia do Rogério Senna em relação ao Flamengo. Qual o técnico no Brasil que tem um retrospecto positivo em relação ao Flamengo? Nem o Abel Ferreira. O Abel ganhou, entre aspas, só a final da Libertadores. O Restripe não ganhou nenhuma. Esse ano importaram as duas. Não tem técnico. É, mas é um jogo também que é o que o Bruno fala, só. Ele tem peso sem. Não, mas tudo bem, Piriado. O que eu tô falando é, se a gente for olhar só os números, não vai falar qual. Não vale aquele que jogou uma vez só, evidentemente. O Cuca, talvez, não? Ultimamente, o Cuca perdeu, não. O Galo perdeu pro Flamengo no Maracanã, 1x0. O Renato Gaúcho, no ano passado. O Galo ganhou alguns jogos no Flamengo aí recentes. O Santos perdeu do Flamengo no início do Campeonato Brasileiro. Não, não, ganhou dois jogos seguidos o Galo do Flamengo. Sim, o Brasileiro e o Copa do Brasil. Agora, agora. Agora, agora. Eu tô com o Mohamed. Eu tô pegando o retrospecto recente do Atlético Mineiro, do Cuca, por exemplo. Era o Mohamed. Não, mas o Cuca, por exemplo, com o Santos, era o Mohamed. Eu diria. O Santos, o Santos com o Cuca, perdeu pro Flamengo na Vila Belmiro, em 2020. Então, acho que nem o Cuca. Nessa do São Paulo tem duas goleadas no Brasileiro do ano passado, né? Aí, que fica grande o placar. 9 a 1. Tem 5 a 1, né? 5 a 1 e 4 a 0. Esses 5 a 1 no Maracanã, acho que vocês vão lembrar, era um jogo que o São Paulo tava jogando bem até. O São Paulo fez 1 a 0 jogando bem. Aquele placar é mentiroso. Aí tem aquelas coisas que acontecem muito com o São Paulo, às vezes, nos últimos anos, e é por ser um time grande, pressionado, que ganha pouco. Ele tomou, assim, quatro gols em 15 minutos. Foi uma coisa maluca, assim. O Bruno Henrique fez três gols nesse jogo. E no Morumbi, teve a expulsão do Caleri, né? Logo no início do jogo, o Caleri dá um pontapé, não lembra em quem, ali, uma jogada bem violenta. Foi o Davi Luiz. Acho que sim. É expulso, aí vira uma goleada. Mas, assim, o Flamengo, com 5 minutos, já tinha 2 a 0 naquele jogo. Sim, foi um passeio. Foi um passeio no Flamengo. Então, assim, é claro que o Rogério Ceni tem esse problema com o Flamengo. Um técnico desse nível não pode ter no seu, entre aspas, cartel, 10 derrotas quando enfrenta o mesmo time. Mas é fato que, hoje, vai ser difícil achar um técnico que tenha um retrospecto positivo. Talvez o Diniz. Diniz, com o São Paulo, ganhou três vezes lá. Depois, com o Santos, perdeu. Depois, perdeu na Vila, com o Santos. O resto, não. Tomou de quatro. Perdeu com o Fluminense também agora. Ó, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube.